Olá, sou Adriano Babiletsky do canal Adriano Pedras Preciosas. Vem comigo. Aqui eu tenho um bocado de rocha, aproximadamente um quilo de rocha, considerado minério. Minério, o que é extraído os minerais? Vamos supor, nessa rocha aqui você não vê, mas ela tem ouro. Essa aqui tem ouro e tem prata, você quase não vê, pode ser que você veja alguma partícula e veja alguma coisa ali. Vou fazer um vídeo bem simples, rústico, para mostrar como que é extraído os metais das rochas. Essa aqui é outra rocha também, é uma pedra, só que é casterita, não vou colocar. Outra hora eu faço da casterita, que é muito pesada e ela desmancha facilmente, um fogo baixo ela já vai desmanchar, então vou deixar separado. Então, é daqui ó, você não está vendo nada, você quebra essa pedra, você não vê coisa nenhuma nessas pedras, entendeu? Daqui sai o paládio, sai o ouro, sai prata. Você, a única coisa que se você viu algum vídeo, alguém tacando fogo direto numa pedra, não faça isso. Ele pode sair um pedaço da pedra e te queimar. Nunca se queima uma pedra, ninguém, nenhuma indústria queima pedra desse jeito aqui, tá? Ela assim, nesse estado assim, olha o tipo de rocha que eu vou moer. Não tem nada, você não vê nada, mas vocês vão ficar abismados. Então, as pessoas, pra você fazer um teste, pra saber a quantidade de ouro que tem na sua fazenda, nas suas terras, alguma coisa, você tem que mandar pra um laboratório, né? Mandar pra fora um laboratório, que é reconhecido, ele vai fazer análise numa rocha dessa, e vai te mandar a cubagem, sabendo o que, o que que pode ter, quanto que vai dar por tonelada, mais ou menos assim, tá? Qual o tipo de minério que vai ter e tal. É uma pedra comum, isso aqui é encontrado no Brasil inteiro, só que não é todo local que você vai achar a quantia de minério que vai achar. Porque eu já conheço, eu tenho uma certa vantagem com o tempo de prática, essas coisas aí. Então, eu conheço, eu sei, pelo tipo das rochas, eu sei qual o minério que tem. Então, com o tempo, a pessoa vai adquirindo isso aí. Que é rústico, o jeito que eu vou fazer. As empresas que trabalham com isso, eles usam moinho de bola. Moinho de bola, procuram na internet como que é um moinho de bola, que ele vai virar um talco. Um pozinho fino isso aí. Tem pra poder separar os metais. Mas como eu não tenho, eu tô fazendo um vídeo pra mostrar, vai ser aqui. Eu acho que já vai dar. Agora tá aqui o... Não tem... Nada. Só o pó, mais ou menos um quilo. Um quilo de rocha. Esse pozinho aí é um pozinho de mica, que tá no meio. Pedra aqui, tem muita pedra. Que contém essas mica, ó. Mas não que eu coloquei mica ali. Mas dá pra fazer um processo também, pra saber se mica tem minério ou não. É rocha com mica, se ela tiver quartzo do dentro. Aí é só fazendo análise. Isso aqui é porque às vezes contém ali também, ó. Solta essas coisinhas na mão, ó. Isso aqui eu fiz um quebra galho. Só uma chapa de ferro. É, só fazer teste. O pessoal faz bem feitinho. É duas, um pra um lado, outro pro outro. Aqui já tem um pouco de material. Eu já tirei quase tudo que tinha. Não tem nada, só vai tá uma borra aí dentro. Não tem mais nada. Então eu vou aproveitar essa água. E vou jogar esse material aí dentro. Vou passar um pincel agora. Bater. Vou jogar todo esse material aí. Essa peça não pode encostar nessa. Não é nada curto. Pode ficar próximo. Perto. Olha aí. Vou colocar mais água. Vou colocar um pouco de sal. Que é pra passar a energia. Porque aqui eu já tinha processado já. Água. Mais água. Pronto. Então aqui eu tenho uma pequena maquinazinha. Reticificadora. Salda. Acho que é 250. 250 amperes. O pessoal usa outro tipo de máquina. Bem forte. Aparelho. Essas coiseiras aí. Então eu peguei essa retificadorinha. Como é pouco material. É. É um teste. Eu vou usar ela. Tá ligado. Então. Aqui. Eu vou. Eu vou deixar no momento aqui baixo. Pra ver se. Talvez não tá em curto. E ligar. Não tá em curto. Liguei. A máquina ligou. Não tá em curto. Senão ela ia dar um curto ali e tal. Daí eu desligaria. Agora não pode mais colocar a mão lá dentro. Quando for colocar a mão lá dentro. Só uma. Alguma coisa de plástico. Você desliga primeiro. Nesse momento aí já não pode. Agora. Eu vou aumentar a potência do último. Aqui. Pra fazer soltar. A corrente elétrica. Soltar. O. As partículas dos metais aí. É assim que é feito. Só que isso aqui você não vai perder tudo desse vídeo. Isso aqui é só um. Como o pessoal separa metal. Olha aí. Já passou. Acho que uns 15, 20 minutos. Aí as bolhas estão se desgarrando. As moléculas. De metais. E flutuando. Agora eu vou jogar um. Outro produto. Que ele é coletor. Amido de milho. Jogar um pouquinho de amido de milho. Que é a maizena. Um pouco. Isso aqui o certo é tudo na. Da medida. Eu tô fazendo aqui pros. Olhômetros. O amido de milho vai coletar os metais. Nessa flutuação aí. Vamos esperar mais um pouco. Lembrando que as máquinas. Pra fazer esse tipo de extração. De minério. É diferente. Aqui. É um quebra galho pra fazer um vídeo. Já faz uns 20 minutos. Mais ou menos. Ainda aí a máquina. Ali já tem bastante metal. Não pode colocar o dedo dentro. Tem nada. Porque daí tá passando corrente elétrica aí. E nem fio direto. Tem que ser ó. Uma retificadora. Ó a máquina. Porque essa máquina aqui. Lá entra 110 vezes 20. Mas ela sai uma voltagem baixa. Diferente lá. Só que no colocar na água. Ela inverte. Aí o que tá passando energia aí. Corrente elétrica aí. É o sal. O amido de milho. Só tá ajuntando as moléculas de metais. Só que é pouquinho. Aumentei o zoom. Então um pouquinho ó. Olha aí. Como tem muita água. Dentro. Ele não vai dar explosão. Mas não é aconselhado. Daqui a pouco eu começo a coletar. Aí vai coletando. Quando parar. Você vê que não tem mais nada. Você olha no aluco. Tá pra ver as partículas. Você não vai ver mais partículas de ouro. Nem nada. Aí você já para. Vai ser descarte. Vai virar uma areia. Lavada no fundo. Aqui tem paládio. Ouro. Prato. Pode ter outros metais também. Mas. Esses metais são mais difíceis já. É assim que eles separam os metais. Só que é grandes máquinas. Não vai mercurio. Não vai nada aí. Só água e sal e mais era. Eu acho que já dá pra mim coletar um pouco. Certo eu deixava secar bem. Mas ó. Desliguei. Não tem mais energia lá dentro. Deixar sentar um pouco. E coletar só a espuma. Essa baboseira aqui ó. Até a. Esse mingau aqui. A terra moída tá lá embaixo. Aí. Você vai aproveitar isso. Isso aqui ó. E deixar secar na chapa. Ou no forno. Ó. O que que eu tô tirando aqui ó. Isso aqui. Isso aqui. Vai coletar esse material agora. Tira. Aí vai pra uma chapa. Coloca uma chapa. Ou alguma vasilha. Ou sol. Até ele secar. Aí depois você vai fazer outro processo. Então aqui ó. As espumas. Eu sequei um pouco. E não tá bem seca ainda. O que que ela vai virar. Vai virar tipo um. Esse material aqui ó. Fino. Muito fino. Muito fino. Aqui tá as moléculas de tudo. Quanto é coiseira que tinha aí. O resto vai virar uma borra. Uma borra preta. Olha aí. E não tá bem seca do jeito que precisa. Só pra secar um pouco isso. Vou tirar um pouco dos gás que tem nessa. Desse material. Agora eu posso tocar fogo. Uma pedra não pode. Depois que moer você pode. Já dá pra ver o dourado dele ó. As bolinhas. O que tá encostando aqui ó. E a prata é esse. Prata. Paládio. Mais escuro. Mais cinza. Então pessoal. Já tô no dia. Olha aqui. Material. Ainda tem um. Um pouquinho de material. Mas quase já não tá saindo mais ó. Ah. Você pode ver que a areia. Ficou lá embaixo ó. A areia. E depois eu vou tirar e dar uma. Aproveitar mais um pouco. Aqui eu tirei. Joguei pra cá. E aqui eu tenho um bocado ainda. Que eu tô fazendo mais né. Só que eu vou fazer um forno. Fazer um. Um negócio especial. Isso aqui é o que flutuou. Isso aqui é o que flutuou. Porque a maisena ele vai virar o bingau. E vai catar o metal né. Aqui eu já sequei aqui ó. Tem que secar mais um pouco ainda. Depois moer. E agora é o seguinte. O próximo passo agora. É. Esquentar a escadinha. Vou dar uma limpada aqui. Pra tirar esse. Esse negócio aqui. Pra limpar bem limpinho ele. E fogo. Então eu peço pra você seguir. Na próxima parte. Senão fica muito grande o vídeo. Se você quiser entender um pouco. Da separação de metais. Em várias etapas. Tá bom. Então espero lá no próximo vídeo. Muito bacana aí. Tchau.